Aquela frase, né? O samba é filho da dor, né? Uma música, ela sai mesmo da dor, assim, de uma dor... mais forte, assim, né? A gente produz também, é possível fazer, não com esse elemento, mas... E de uma coisa de você, né? Querer dizer alguma coisa, né? De uma forma diferente, você... É um instrumento, né? Uma forma de mostrar um lado, algum outro lado, enfim. Mas esse processo, ele não é... Vamos voltar, senão vai, vem cá, né? E compor, compor. Ele é... Você se relaciona com isso, né? Você experimenta isso, você dialoga com essa situação, com esse universo de compor, e aí a coisa vai se formando, vai se fazendo, e... Algumas vezes música antes, outras texto, às vezes as duas coisas juntas, assim, ao mesmo tempo, é variado, assim, não tem... Mas, geralmente, é de uma... De uma forte emoção, né? Sempre é uma forte emoção, mesmo. Esse cara que eu acabei de tocar, seria uma heresia, como os outros falaram, que tem preferência por ele, mas ele é muito inspirador pela simplicidade, né? O Lenine é uma figura que trabalha de forma muito simples, tem canções do Lenine que tem dois, três, quatro acordes, assim, que é simples e, ao mesmo tempo, é aquela simplicidade que o gênio consegue apurar, né? Diferente de uma composição do Jobim, né? Que tem toda uma... Rebuscado, né? O discurso musical é rebuscado e é tão belo quanto também, né? Tem a sua... a sua beleza. Mas eu poderia falar dessas influências, ouvi sempre, né? Sempre fui muito ligado na música brasileira, assim, né? Ouvir muito dos compositores, né? Sou da década de 70, nasci em 82 e... Acabei... sempre ouvi muito a Bossa Nova. Toquei muito desses caras todos, Chico, Gil, Caetano, Jobim, Djavan... E aí o Lenine recente, quer dizer, o Lenine está na estrada compondo há muitos anos, né? Acho que só nos últimos dez, enfim, que ele realmente foi descoberto, né? Então, são figuras, assim, que são inspiradoras, são bastante inspiradoras. E as pessoas próximas a gente também, né? Eu lido com músicos, né? Meu primeiro professor de piano em Campinas foi o Bebeto, um pianista que está sempre aí tocando e é uma figura... Tem coisas que hoje eu faço, acho que se der tempo, se der tudo certo, vou fazer uma que... Hoje eu lembrei, pô, o Bebeto, né? Isso aqui são influências do Bebeto lá atrás, há muitos anos. E depois tantos outros, né? Tantas outras influências de músicos próximos. Hoje eu trabalho muito junto com o maestro Marcelo Onofre, pianista, que tem estudado algumas coisas junto. Também é um músico maravilhoso, super inspirador também. Então, vou tocar uma canção. O mesmo processo da Porcelana. Ela chama Comunhão. Eu fiz a música, tinha uma música, tinha uma parceira, amiga, Tatiana Rocha, que, pô, vamos fazer uma música, vamos fazer uma música, me dá uma melodia, me dá uma melodia. Saiu essa música aí. E ela se inspirou na minha relação com a minha atual esposa, eu acho, né? Acho, não, certeza. E saiu essa canção que eu gosto muito de... Chama-se Comunhão. E se ao teu olhar eu me afogar Na louca imensidão do peito meu É oceano a te molhar os pés E se eu me perder para te encontrar É só seguir o rastro do perfume teu na noite tão sem luar Ofereço abraços Meus futuros Meus cansaços Das noites de paixão Sou fogueira iluminada Nessa louca madrugada Eu sozinho Não sou nada Mas nós dois Comunhão E o que peço é quase nada Vem comigo pela estrada Que te acendo lá pro chão Mesmo sem querer Posso lhe ofertar Meu melhor de mim Buru brilhante Pedra bruta Na tua mão No meu coração Tá tudo acertado No meu peito Tem lugar marcado pra você E pra canção Pra canção Há momentos assim Que a música ela Ela fica um pouco mais Ela hiberna um pouco mais dentro de mim Então me separaram um pouco Às vezes eu até senti Alguns momentos da vida Poucos, pontuais De ficar seis meses sem abrir o piano Sempre produzindo Eu trabalho diariamente com produção de música em estúdio Então estou sempre ali com ela Mas diferente desse processo De eu com ela Com a música Eu não sei se é possível parar Porque como você falar Poxa, você então para de viver Para de pensar Porque está dentro assim Às vezes você acorda pensando música Pensando ritmo Isso é uma coisa É do processo Você ouve as coisas Tem música Tudo está conectado assim Agora, se tivesse que parar Eu adoro esportes Se eu fosse menor Mais magrinho Eu acho que eu faria Um esporte Com certeza O além de Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Que eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que a minha ilusão Foi da meu coração Com toda força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou Morreu No pé que brotou Maria Nem margarida nasceu No meu jardim da vida Ressecou Morreu No pé que brotou Maria Nem margarida nasceu Eu vou fazer mais uma do Jobim Vou tocar Luísa Que é uma canção também que eu gosto muito Essa que eu me referi lá ao mestre Bebeto Há muitos anos atrás Então A Luísa do Tom Jobim Rua Espada nua Boia no céu Imensa e amarela Tão redonda a lua Como um flutu Vem navegando Azul do firmamento E no silêncio lento Um trovo a dor Cheio de estrela Escuta agora A canção que eu fiz Pra te esquecer Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado Um aprendiz Do teu amor Acorda amor Eu sei que embaixo desta neve mora Um coração Vem cá Luísa Luísa Me dá tua mão O teu desejo É sempre o meu desejo Vem me exorcizar Me dá tua boca Que a rosa louca Vem me dar um beijo E no raio de sol Nos teus cabelos Um brilhante Um brilhante Que partindo a luz Explode em sete cores Revelando então Os sete mil amores Que eu guardei somente Pra te dar Luísa 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 Eu já estava montando A produtora E Já tinha trabalhado Antes Em outras produtoras Fazendo Tive a oportunidade A primeira vez Que eu fiz O primeiro jingle De trinta segundos Que eu vi tocando no ar Foi fantástico Então quando entrei aqui Na faculdade Eu já estava muito certo Desse caminho E já estava montando A produtora E de lá Nunca mais parei Já são quase Dezenove anos De produtora De mercado E Estamos até hoje Trabalhando Fazendo Colocando coisa no ar E Deu certo Nesse mesmo ano Que eu entrei aqui Na PUC Eu entrei em música Na Unicamp Também E estava montando A produtora Não precisa nem dizer Que eu enlouqueci Muito rapidamente Assim Ou seja Não dá pra fazer tudo Aquela Aquela ânsia Dos 20 anos Vou fazer tudo Aí eu tive que dar Um tempo Num momento Eu decidi Optei por não Continuar com o curso Na Unicamp De música Porque eu já fazia O estudo paralelo Da música E tal Eu falei Não Eu foquei na coisa Eu preciso entender Dessa comunicação O mais Que eu consegui E aí deu certo Porque Estudava de manhã Um pouquinho Logo depois Eu mudei pra noite Aí tranquilo Já estava No ralo Durante o dia todo E a noite Vinha pra faculdade Então foi possível Rolou legal E na faculdade As coisas já foram Se conectando As relações Que eu fiz aqui As pessoas Trabalho hoje No mercado Junto com muita gente Que naquele momento Professores E colegas Colegas que tinham saído Um pouco antes De mim Então foi um Foi significativa Essa passagem Aqui pela PUC Por várias razões Da formação Do rol de pessoas Que eu conhecia Que foi Muito interessante Pra finalizar Eu vou fazer Uma música minha Chamada Tive a Nero Tive a Nero Eu te quero mesmo Quando você não está afim Eu te espero até tarde Pra depois dormir Eu te venero mesmo Quando você não está aqui Eu te espero mais